A gente tá seguindo agora, vai então pra Caruaru, galera E o pessoal falou aqui, a gente passou por gravatar e tal Falou que aqui é como se fosse um turismo de inverno nordeste, é mais ou menos assim A gente acredita que seja isso Porque tava todo mundo falando assim, ah, agora aqui é tão bom Porque a gente tá aí em cima das montanhas, é mais fresquinho e coisa e tal A gente tava ali agora, passando ali no rei das coxinhas A moça ali que falou com a gente, falou que Eles tinham agora, nos dias anteriores, aqui tinha feito um friozinho bem gostoso e tal Tchê, vamos ver esse povo sulista, se pega um friozinho Hoje tá quente Hoje tá quente, não tá frio assim, tá mais fresco que lá, né? Nada mais fresco que no litoral, é Mas um negócio interessante é que a gente conversou com o pessoal lá no litoral, no nordeste, nas praias Tipo, mas o que que tem em gravatar assim? Tipo, a gente achou que tivesse algum complexo turístico ou alguma coisa assim E a gente falou, não, não tem nada É só um reduto pra galera vir e pegar o friozinho mesmo, fugindo do calor da praia Mas é assim, eu acho É, é, é muito gostoso Que nem eu disse assim, é gostoso, na verdade, é a parte do inverno aqui no nordeste Porque é tipo, é verão o tempo inteiro Talvez chove um pouco mais, que o que o pessoal falou Porque cai uma tromba d'água e tal durante o ano do dia Mas em compensação é muito gostoso A gente passou vários dias de sol quente Muito legal Seguimos a nem cura E a gente tá pegando bastante calor lá no litoral Então se a gente tivesse no verãozão aqui A gente ia pegar Só um detalhe importante, tá galera A gente tá falando isso Porque lá pra gente Agora a temperatura tá batendo 5 graus 4, 3 na maturada Às vezes lá em cima das montanhas Menos 1, menos 3 Então sabe, tá muito frio mesmo Deboa em Santa Catarina Nas regiões da Serra É, então por isso que a gente tá falando isso A gente é acostumado com aquele clima Então aqui pra nós Tá tripilassa Acho que a gente vai tá na rua de bermuda e calça Igual ele aconteceu no Rio de Janeiro A gente de bermuda e camisa, né Regata e as pessoas de moletom na rua Vamos embora Aventureiros de plantão Estamos indo embora de Caruaru Muito bonita a cidade Uma cidade muito bem desenvolvida É bacana A festa não tinha nada aqui hoje, galera Hoje é dia 13, galera Se a gente ontem não tivesse entrado no atacadão Ficado lá procurando promoções Em vez de dormir no posto e ter vindo pra cá A gente tinha conseguido pegar a festa de Caruaru Porque ontem, segunda-feira, teve festa aqui Exatamente isso A gente tinha visto que na verdade A festa de São João A princípio de Caruaru e Campinas Eram todos os dias Todos os dias de festa Mas aqui não é todos os dias Mas no final das contas não é todos os dias Então tem dias que tá tendo festa E tem dias que não tá tendo festa Hoje é dia 13 Amanhã dia 14 Teria, mas não no pátio de eventos principal Seria no pátio da Estação Ferroviária Uma coisa nesse sentido Mas não seria a festa principal e tal E aí a gente resolveu que a gente vai tocar em frente A gente vai ficar daí dois dias inteiros aqui Esperando essa festa E detalhe, dois dias inteiros Num estacionamento rotativo aqui Tudo bem, eu queria fazer por 15 reais a pernoite e tal Mas tipo Decidimos tocar em frente A gente tá agoniado Querendo pegar a estrada E aí a gente vai pegar o São João Então lá de Campina Grande A gente tá indo agora A sentido Campina Grande Lá pelo que a gente viu por cima A princípio também não ia ter camping Mas tem um lugar no meio do caminho Que se chama Ah, eu não sei Uma loja de roupa enorme Capibaribe Santa Cruz de Capibaribe Parece que é uma cidade Que é um polo aqui De vestuário Da região Nordeste E é pra lá que a gente vai É, e aí a gente viu Tem uma senhora Acho que é graça o nome dela Que ela fez uma listagem de lugares Onde dá pra parar e tal E lá tem a informação De que nesse lugar Talvez seja autorizado a pernoite Então de repente a gente dorme lá Ou a gente pega o posto no meio do caminho Ou a gente bate em Campina Grande ainda hoje Ah, o importante é rodar, né Pinta? Porque esse negócio de ficar parado Não tá mais dando certo Não, não, não Chega de ficar parado Eu não aguento mais E eu ainda tô em busca do meu churros Tomara que em Campina Grande Também a festa aconteça todos os dias mesmo Porque se não chegar lá Meu Deus É, mas tomara que ela tenha churros também Foi a entrada pra dentro do Do continente à toa À toa Mas eu já olhei na internet também E lá disse que hoje não tem nada Eu já olhei lá Tem amanhã Mas aí se tem amanhã tudo bem Porque hoje a gente chega tarde Ou de repente dorme no caminho Vamos ver, né E depois a gente conta E vai mostrando pra vocês Vamos vendo aí que vocês vão ver o desfecho dessa história Vou ficar prevendo Sendo que vocês vão vivendo com a gente Não, né Vamos embora Tchau 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 Um polo de vendas de roupas e tudo mais Mas nem perto disso Nossa, isso aqui é muito maior O mais bacana de tudo isso aqui é que mais uma vez a gente pegou no dia errado Parece que é domingo e segunda Esse é o mais não bacana Não, o mais chato disso tudo A gente veio lá do Nicaruaru e não pegou o dia certo Agora chegamos aqui também e não estamos no dia certo Meu Deus, estamos num tal de pegar dias errados nos lugares Mas acontece Seguimos aqui a nossa aventura Pra pelo menos dar uma passadinha Parece que tem umas lojas ali na lateral pra gente ver Vamos ver se a gente consegue umas coisas aqui no meio Mas tá tudo basicamente fechado E aí, Peita, quanto é que tá com a perna? 12 reais O que você achou, Pieta? Achei que tá num preço bom, tinha tacado mesmo Eu achei bom pra caramba Muito bom negócio, tão barato A baixinha disse que já tinha visto coisas baratas assim lá em Brusque Eu não lembro de ter visto coisas tão baratas, mas tão baratas mesmo Mas vai saber, né, Peita? Às vezes a gente foi ali, opa, será que tem um ali? Mais bermuda exposta ali, Peita Vou dar umas passadas lá, vamos ver Como tá tudo fechado, aí a baixinha a gente tá tendo meio que garimpar assim Vai andando pra ver se tem alguma coisa aberta num corredor Pra gente poder dar uma olhadinha Seguinte, aventureiros Então eu e a baixinha terminamos as nossas comprinhas Eu achei as coisas aqui mega baratas Foram bem baratas mesmo As minhas, né? Acho que valeu a pena Ah, a baixinha achou que tipo não ia valer a pena E a bermuda masculina é de seis reais Ele comprou de vinte e cinco Seis reais Ah, mas é que tipo não eram os modelos que eu queria A baixinha que eu faço sempre, né? Ali, ó É dela ali Tipo, Mr. Mookinanets Mas olha que maneiro, olha só A bermudinha muito bonita de tecido Super levinho Vinte e cinco reais Isso aqui deve ser uma bermuda tipo de uns sessenta reais Frouxo pra ser vendido Adorei Bem legal mesmo Aí comprei duas Pra gente já trocar E aí eu tenho algumas outras ali que já estão meio esbodegados por causa da aventura Daí dá pra mim usar essas aqui A baixinha também comprou dois bermudinhas Olha que bonitinho Eu adoro as coisinhas coloridinhas da baixinha Olha só Ela comprou Uma bermudinha E uma bermudinha sainha São duas bermudinhas sainha Na verdade é isso Coloridinhas Pra ela estar usando também na praia Que é o que a gente mais usa E... E é isso É como eu na verdade não comprei isso Porque eu uso muita sunga também Isso aqui ela pode usar em cima do maiô Eu acho também E é mais tranquilo E é isso A gente conversou com o pessoal aqui Realmente é Na verdade é um ponto de apoio Aqui pra viajantes Se vocês estiverem passando aqui pela região Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente tá agora Bom Quando a gente chegou aqui A gente já tinha conversado com o pessoal lá da direção Porque o pessoal aqui então da segurança Eles não tão muito a par do pessoal do Motorhome Como para Mas eu conversei com o pessoal da gerência Todo mundo Não é tranquilo Pode parar Eles foram super bem receptivos Isso eu não tinha nem falado do projeto Aí depois eu comentei sobre o projeto Falei pra eles Que a gente tava fazendo Inclusive eu acho que o pessoal lá Vai vir fazer uma entrevista com a gente Lá vai vir conversar com a gente E olha que maneiro Eles disponibilizaram pra gente Então como eles disponibilizam pra todo mundo De Motorhome Um lugarzinho Bem aqui do lado Ali tem uns chuveirinhos também Que eles disponibilizaram pra gente Com banheiro Então vai ser tranquilo Pra eu e o Baixinha passar a noite aqui Tá forrado de segurança Nesse império de roupas aqui Sei lá como é que eles falam isso Mas é muita gente aqui Eles inclusive falaram que lá de Brusque Lá eles trazem Eu acho que algumas coisas de lá Ou eles trocam informações daqui pra lá De lá pra cá Mas é muita coisa Muito grande Eu e o Baixinha Nós temos um ponto de referência bem legal Aqui pra gente passar a noite Vai ter energia Vai ter água Vai ter banho Vai ter... É privada se precisar Tudo funciona 24 horas por dia Só não tem internet Mas internet hoje em dia A gente tem o Dandamaria funcionando Então vai dar tudo perfeito Pra gente passar uma noitinha Certo Baixinha Nossa, tem uma preguiça tão grande E o que vai ser a janta De uma mulher preguiçosa, Pietro? Hoje terá uma janta especial Gostosa Miojo Mentira Acho que eu vou fazer o estrogonofe de frango Uou Mas isso tem algum motivo especial pra porra? Eu comprei frango em promoção Não tá cada um Eu vou lá e levo ela pra comer coxinha Por causa dos namorados Ela nem pra fazer o frango E dizer que é pra mim Por causa dos namorados Só pra ver como é que são as coisas Eu tenho que aguentar Fala Fala Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente estava morrendo de saudade da cozinha da Maria e estamos aqui, preparando a nossa argentinha agora. Vai rolar um estrogonofe de flango, não é flango flito, é estrogonofe de frango. E a gente está aqui felizinho, não é, Peto? Eu sei que parece coisa que a gente fica forçando para falar e tal, mas tipo, a gente chegou aqui, ó, vou ter que fechar a porta. A gente chegou aqui, aí o Itaviano queria fazer a exploração VMA. Aí o Itaviano perguntou para o cara, ela falou, então será que vai chover? Porque estava um vento meio esquisito, e o cara falou bem assim, não, aqui não chove, fica tranquilo que aqui não chove. Aí o Itaviano ainda falou para ele, olha, sei não, porque nós somos lá de Joinville e ela chove para caramba, onde a gente vai. Dizendo isso, aí quando a gente chega, está chovendo. É, onde a gente vai, tem chuva. Daí o cara, não, não, fica tranquilo. Deu uma horinha, chuva. Isso aqui, galera, é uma técnica para economizar água potável. Eu peguei uma garrafinha de água mineral, das águas antigas, nossa, que a garrafa vai ficando muito velha, a gente compra uma nova para repor, para não ficar muito tempo usando a mesma garrafa, né? Eu fiz um furinho na ponta, aí tipo, por exemplo, aqui a gente tem água externa, mas a gente está com água potável no carro, então para economizar e fazer render mais água potável do carro, eu vou ali fora, encho a garrafinha com furinho, e essa eu uso para lavar a mão e tal, até porque esse furinho aqui faz com que a gente economize um monte de água, porque se eu for lavar a mão na torneira, que sempre vai sair bem mais água, eu vou gastar bem mais. Sacolinha para a segunda refeição. Muito ruim de cortar aqui em cima, galera, apesar de a gente sempre dizer que tudo ficou em uma altura muito boa, eu sou muito baixinha, e é horrível aqui para cortar porque eu fico toda assim, então eu sempre coloco o prato no colo para cortar as coisas. E aí, minha baixinha junina, ficou tudo pronto? Ficou. Hora de serro, Pito. Ah, boia! Eu estou de regime, viu? Aham. Parecia que eu não estava de regime, Pito. Aham. Uau, Pito, que pratinho bonito. Bom apetite. Você é uma cozinheira de barriga cheia, Pito. Aliás, bom apetite de novo, vamos primeiro atiçar as bichas da galera lá no grupo. Eu sou maléfica. E é isso, aventureiros. Eu e o Bastinho, a gente vai jantar agora, e mais um dia se acabou. Hoje à noite, às 22 horas, tem um vídeo especial, a gente vai fazer o primeiro Exploração VMA, espero que vocês gostem. É uma nova maneira, uma nova forma de fazer Exploração VMA, que nem a gente sempre diz, é o Vivendo o Mundo Afora, tentando sempre inovar, sempre trazer coisas novas. Um abraço. Um beijo. Um queijo. Vivendo o estrogonofe e o Mundo Afora. Vai! Bora, Bastinho, você vai ficar batendo foto e morrendo de fome aqui, olhando para esse prato? Vou. Sou dessas. Hum, sou dessas. Meu Deus, olha o que a Bastinha fez aqui. Ai, foi tu que falou para fazer. Ai, não, Bastinha, eu nunca fiz isso. Meu Deus, olha aqui, parece um pacotinho de fezes. Lembra aquele vídeo que... Você é ridículo. Você mostrou aquele vídeo assim, fiz xixi, você toma só isso aqui para alguém. Chega uma aventureira que abre essa porta, ele vai lembrar do saquinho de uma... Ah, Vanessa, você está com diarreia. Como você é hipócrita. A ideia foi dele. Foi ele que falou, bota numa sacolinha. Não tem nada a ver com hipocrisia, eu só estava zoando. É porque aconteceu, a gente fez comida demais, a gente está de rediminho, então sobrou. Aí eu falei para Bastinha, põe em pacotinhos, porcionados, e aí pronto. Porque, na verdade, para a gente guardar ali na panela, na geladeira, não tem lugar. E agora vai ter lugar, certo? Na verdade, a gente sempre guardou em panela, na geladeira, só que a geladeira está com melão, a gente comprou as frutas e tal, e daí ela está... Barrotada. E aí assim vai caber. Você vai fazer porcionada de arroz também? Ah, eu só tenho para uma vez. Daí vai ser um só. Então tá bom. Vou botar em dois, né, para não acontecer nenhum acidente. Mas ficou legal. Ficou bizarro, vai. Ficou bizarro, vai.